O combate à pesca predatória no Reservatório de Furnas foi um dos objetivos da operação que aconteceu com militares embarcados no Reservatório de Furnas, zona rural dos municípios de Campo Belo e Cana Verde. Durante o trabalho, os policiais visualizaram um homem pescando com a utilização de redes a bordo de uma canoa. Ao ver a PM, ele teria atracado a canoa e fugido a pé. De acordo com os policiais, ele foi localizado e confessou ser pescador profissional. O homem foi levado para a delegacia. A canoa e a rede foram apreendidas. Além disso, com o pescador, estavam mais de 12 quilos de peixes como traíra, curimba, piau, taquara e lambari, as quais são nativas, portanto, devem ser preservadas no período da Piracema. Os peixes foram descartados por causa do mau estado de conservação.